Mestre, o vento balançou meu barco Mestre, estou à beira de um naufrágio Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Mestre, sinto na pele o frio desse vento Chego a crer que não estás me vendo Lembro que estás logo ali Na proa do meu barco a dormir Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só que estás comigo eu posso cantar Pela rede eu não vou mal pra cá Só que estás comigo eu posso cantar Já tenho tudo pra descansar As ondas de um braço Sim eu posso cantar Mestre, vem me ajudar Eu canto contigo Senhor Aleluia Amém 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 Tchau, tchau.